Manifestantes se reuniram nesta sexta-feira batendo panelas e fazendo barulho no maior protesto registrado até o momento desde o golpe de Estado em Mianmar, que derrubou nesta semana o governo de Aung San Suu Kyi. Centenas de pessoas participaram do ato fazendo uma saudação com três dedos da mão levantados em um gesto de resistência. Queremos o governo eleito, dos partidos que venceram a eleição. Rejeitamos esse tipo de ditadura militar. Não acho que nós vamos ter uma boa educação com o governo militar mudando o ministro da Educação. Quero que tudo volte ao normal e não aceito nenhuma mudança. Esta foi a terceira noite consecutiva de protestos em Yangon. Na quinta-feira, cerca de 20 manifestantes foram condenados a sete dias de prisão. Nesta sexta, a Liga Nacional para a Democracia, partido de Aung San Suu Kyi, informou que a ex-dirigente birmanesa está em prisão domiciliar. Ela foi oficialmente acusada de infringir uma lei comercial, enquanto outros líderes do seu governo também foram presos durante o golpe de Estado.